Não, não fui eu que escolhi este clima Tão quieto e sutil que pareço estar triste E agora que amanheço tão moderno Há dez andares do chão e me vejo tão na minha Calado, mudado e às vezes pacato demais Não, não fui eu que escolhi este clima Tão quieto e sutil que pareço estar triste E agora que amanheço tão moderno Há dez andares do chão e me vejo tão na minha Pacato, calado e às vezes mudado demais Hoje eu escolhi alguns versos meio arcaicos E lembrar que em um minuto e trinta e sete Já cheguei em algum lugar E ganhei um mês E ganhei um mês E ganhei um mês E lembrar que aos dois minutos e vinte e três Já cheguei em algum lugar E ganhei um mês E ganhei um mês E ganhei um mês E ganhei um mês Deus.